E crer a consciência de que tudo que está sendo dito é mentira, é mentira. Tanto é que nós estamos aqui botando a cara, entendeu? Porque quem não deve não tem isso. Nós queremos justiça, é só o que nós queremos, justiça. Ele deixou família, deixou amigos, deixou irmãos, sabe? Todos nós sofrendo com uma dor que nunca será cicatrizada. Força é o que nós queremos, apoio é o que nós queremos. Nós queremos justiça, justiça é esse. Crime não vai ficar assim. Nós temos fé, Deus anda do ar com o bem, como nós sabemos. E que estamos fazendo aqui uma caminhada pedindo por justiça. Essa é a realidade do nosso país. E a gente está aqui para pedir que seja dado um basta a isso, para que diminua essa violência. Uma pessoa não pode ir para a casa da namorada e sair dessa forma. Isso é um absurdo. Ele estava completamente desarmado. Ele foi no ninho dos lobos. É assim que eu vejo a forma que ele foi tragicamente interrompido a sua vida. Mas hoje ele está livre. O corpo dele está livre. Ele está voando. Ele está sonhando. Ele está realizando todas as vontades e desejos de vários casos. A gente tem que dar um basta nisso. A sociedade não merece esse tipo de coisa. Nós estamos desarmados. Quem tem a arma está tirando a nossa vida. Quem deveria nos proteger está tirando a nossa vida. Isso não deveria acontecer dessa forma. O Davi já apresentou em algum momento desses 10 anos de convivência aspecto de agressividade? Ou essa versão da história tem que ser mais apurada? Davi era calmo. Nunca foi explosivo. Nunca foi agressivo. Nunca levantou a voz para mim e muito menos a mãe. Tanto é que hoje estamos aqui eu e a minha família. Porque o Davi era de dentro da nossa casa. E o Davi nunca teve um comportamento desse com a gente. E eu acredito que ele não tenha esse tipo de comportamento com a Ingrid também. O fato é que o Davi é a vítima e que isso tem que ser investigado. E a autoria tem que ser comprovada. Porque na casa existiam 4 pessoas. E o Davi não está mais aqui para contar a versão dele. O assassino e nem mais de as tribunas se apresentaram. E até o momento não foi feito nada. Absolutamente nada. E o que todos nós queremos é que a justiça seja feita. Queremos resposta. E o que todos nós queremos fazer nada. E aí Tchau, tchau.